E aí galera, vamos andar de leitinha, olha a pão boa, engraçada Bom dia, boa tarde, boa noite, e né galerinha, vamos levar mais um trabalho ali que o seu Jesus possa estar presente na nossa vida e tudo vai dar certo né galera Vamos pegar a firma aí, vamos mudar duas vacas de pasta ali agora cedo ali, se Deus quiser vai dar certo, o Senhor nos abençoa, nos acompanha aí né galera Se vier gostando dos vídeos já comenta, compartilha, deixa o seu like, dá aquela força pra nós e vamos interagindo com nós aí É o que eu sempre digo, juntos, juntos somos mais fortes, vamos que vamos, com nós aqui é só alegria Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada, bom dia com alegria aí, vamos partir pra mais um dia ali né moçada Vamos chegar com Deus aí, o Senhor abençoa o nosso dia aí né, fica dá assim que tá ruim Vamos ali buscar duas vacas ali, mudar duas vacas de pasta ali agora cedo Depois vamos mexer no caminhão de novo moçada, vamos organizar uns trenzinhos né, porteira do meio que quebrou Ontem foi fazer um serve lá, quebrou, mas faz parte, não tem mais duas vacas na parte de trás ali, levar lá, depois nós chegamos Vamos lá, vamos arrumar essa bicha lá Mas nós vamos organizando, vamos mostrando pra vocês aí, amanhecer um dia bonito, o solzão regalado aí Hoje é quinta-feira, já no passado Quase, quase aí, sexto, ou já aí ó Comenta aí galerjão, se vocês estão acompanhando os vídeos aí Olha pra nós aí Vai estar ali pra embarcar as coisas ali né Embarcar é tudo mais, ela era o carrão levar na cidade vizinha ali, a quem conhece aí ela sabe, Santo Antônio de Goiás que eu não levo Pode parar né moçada, quando mexendo aí tá bom, tá valendo Vamos pra cá, copra lá, copra aí, vai pra aqui, vai pra ali Mexendo devagarzinho aí, então vamos organizando aí Deixa eu ver também, fica bom, passa de lugarzinho aqui Vai pra frente, então eu mostro mais pra vocês aí, eu vou recortando mais aí pra vocês aí galerjão Ó, sabe, eu tô lembrando aqui ó, o rapaz me ligou ontem Se confirmar mesmo se der certo, nós vamos pegar três, duas e meia tarde aqui nesse parque ó E vamos levar em outra cidade ali Não sei se vai dar certo, se confirmar certinho lá Então vamos levar Agora se não, nós vamos ficar só por aqui mesmo Olha o que vai ser aí, o moído do dia aí Eu acho que vai dar certo, ele me ligou, o outro outro tá praticamente fechado o negócio lá Se der certinho lá, nós vamos levar lá, três, três pzerrinho, pzerrinho marcha Mas vai dar certo né moçada, eu acho que até vai dar certo, dá pra aí, dá pra nós Tá dando serviço pra ir lá Ontem à noite moçada, é, aqueles bicicletas que nós pegamos lá no laço lá Pra quem acompanha o canal aí ó, no vídeo anterior Nós viemos trazendo o dia, mas só porque o rapaz não deixou mostrar a DC, não quis deixar Tudo bem, é igual o fato né galera, tem que respeitar É, faz parte, é, faz parte, o rapaz falou, não, não, pronto, acabou Aí nós, por exemplo, os bicicletas, os bicicletas, os bicicletas, tudo na laço, na corda lá Não teve nem jeito de mostrar, pôndo numa gaiola direito E quando foi descer no embarcador dele aqui, não deixou mostrar Mas isso aí é normal, faz parte né galera Tem que respeitar né Não tem isso, sim mesmo Eu vou mostrar aí só da vaca descendo, mas eu não rilho lá, não foi bom Aí ó, só quem não conhece a ordem aí, a ordem é no gado aí ó Tá mais pra cá pro gado, não espanto, tá É a ordem aí Tem uma escurraleira aí ó Esse é o nosso dia-a-dia aqui no campo aqui, moçada Tá com a ordem é a vida, tá comendo aí, a ordem é a vida Guaticá é com a de lá, oito cada vez Galera Tira o leite lá, aí já manda pra cá pro tanque, depois o caminhão vem e busca Eu trabalhei muito tempo isso aí ó, puxando aí com o caminhão Aí você para lá já pra nós embarcar, moçada Olha o gado aí ó, gadão direito, nem vem elas lá ó Além vem elas lá ó É bem organizadinho, com o rolo estranho dele aqui arrumadinho É bom de trabalhar, moçada, quando é arrumadinho assim, além vem elas aí ó Essas duas pretas aí ó Tá vindo aí moçada Vai rocinha, vai É Entra aí ó Vai Embarcadinha só nós viajamos, moçada Valeu, obrigado Pedro Henrique É galerinha, graças a Deus ele fica regadinho Eu pus a luz, vaca na parte de trás, viu Por dia do milhão deu pra ver que ela tá quebrada E lá galera, eu mostrei, sei lá, a ordem, as trenetas aqui arrumadinho, o gado e o gado arrumadinho É bom demais, porque vai ter um serviço organizadinho, é bom demais É até mais depressa fazer as coisas Tem que ter trem, até porque também eu não gosto de ficar com corredinho Eu tava mais depressa assim O modo de falar, né moçada Que se fosse embarcar a trem de qualquer jeito, em barrancos, em porra, é mais disto Vai com o dosão arrumadinho, empurrar o arrumadinho O pedidinho nós organizou lá É bom demais Cerca o gado menino aí, o gado correr pra trás Vou parar aqui, esperar aí o jeito, tá lá Vamos espantar o gadeiro E aí João Paulo, bom dia, bom E aí galerinha, que acompanha nós em cada vez E aí Tô aqui botando gostosinho do lado Que rala o que, moçada Vai levar as duas vaquinhas na cidade vizinha E aí a pouco nós tá lá, se Deus quiser Vem Deus Calgadinho lá Tirar pra trás Arrumar a cordeira Vou mostrar que tem que arrumar, né Mas mais cedo O papai confirmar lá que vai dizer Vai levar outros errinhos lá na outra cidade Mas agora não tem nada confirmado ainda não Vamos ver como é que vai ser Mas lá vai falando e eu vou reportando cedo aí, moçada É, moçada, chegando aí no Santo Antão de Goiás aí, moçada Passou uma marchada aqui depois da curva aí que já é Santo Antão de Goiás Mas só tem que mandar por aqui, moçada Vamos amassar, sabe, hein Só que esse camelo deve ter empenado Roda de todo Porque tava desse jeito E aí Olha aí Vamos lá, vamos lá no Santo Antão de Goiás Descarregar o intervalo e eu arrumo essa porteira por aqui mesmo A direita aí já é Santa Tão de Goiás aí, rapaz. O momento lá dentro é o quê? Passar no cinto, rapaz. É atravessar pra fazer do rapaz lá, pé de Goiânia, rapaz, entendeu? Sabe por que tem que passar poreta aí e sair na casa de chão ali. Vamos lá, vamos lá, dá pra ver se tá goiando lá, pertinho. Vai dentro aí, Marcelo. São Antônio de Goiás. Cidadinha pacata, cidadinha tranquila. Vamos conversar aqui, vamos. Daqui a pouco vai estar lá pra entregar o carro das deuses. Agora é no tapetão caipilho, é o que liga, moça. Vai chegando a fazenda aí também. O rapaz me ensinou pra ir pro lado desse muro aqui até lá na frente. Depois lá acaba o muro, vira pra direita. Aí tá com a enxerda, ó. Aqui é uma beleza. E aqui eu conheço mais ou menos, aqui vai dar certo. E aí tá bonito aqui, não? Daqui a pouco mais tá lá pra descer, é lá o nosso, mas não sei lá, moça. Lá, moça, lá na frente, lá, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, eu não vou puxar o zoom dessa bicha aqui, daqui. Tá boendo lá, lá na frente. Acaba o muro, vira pra direita, tá chegando, moça. Tá chegando. Um pouquinho em metro aí. Olha que lugar bonito. Olha que lugar mais bonito esse lugar aqui, moça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, moça, que coisa linda aí, ó. Tá muito a represa aí, moça, né? É, o reto é que passa pra baixo da estrada ali. A estrada ali é a passa pra baixo lá, da forma aí. Olha que lugar bonito aí, que mais lindo. Sim. Muito bonito, hein? Olha que lugar bonito aí, galera. Trama verdinha dos dois lados aí. Vai estar ali pra descer, escurrar a leirinha. Vem, princesa, vem. Pegar a sorte, tá o gadeiro. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, pegazinho pra não cair de costa, hein. Pegazinho, uma de cada vez. Uma de cada vez. Aí, moçada. E aí, moçada. Vamos ali pegar mais uma vaca ali. Oi, do bezerro. A família ligou agora. Vamos lá fazer o serviço. Atender o cliente agora mais. Cedendo o almoço aí. Depois do almoço, vai com uma porqueira lá do meio, tá? Vai acelerar o garrão aí, pessoal. É pertinho que é rapidinho. Beleza? Chega lá pra embarcar o nosso C. Tô chegando aqui pra embarcar já a vaca e o outro bezerrinho. Opa, já aprendeu, ué. Já aprendeu, ué. Já aprendeu, ué. Tá correndo do lado pra mim. Tô indo pra embarcar ali. Já pedindo a embarca ali. Encelera o carrão pra trás aí, pertinho. Mas é o que eu sempre digo, né, moçada. É o pior do que é preparado. É o pingado que é secado. Vai pra lá. Vai pra lá. Ó, galera. Chega aí, ó. Tá botando que rala o queijo aí do lado. Que rala o queijo aí pra mim. Mas acelerar o carrão aqui e atender o princípio aí, moçada. O princípio aí. Não tem que parar não. Fica firme na traia, moçada. Firme na traia. Fica 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 firme na traia. Vamos marcar logo as conhecidas Vinha aí, moçada Devagar, devagar, moçacar, devagar, moçacar Só viajar, galera Devagarinho é só, não é viajar, galera Agora é mais fácil de soltar o galá rapidinho Se Deus quiser Vamos dar uns trempões O que a gente vai fazer mais com a tarde aí? O que a gente vai fazer mais com a tarde? O que a gente vai fazer mais com a tarde? O que a gente vai fazer mais com a tarde? O que a gente vai fazer mais com a tarde? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Graças a Deus